No final das contas, Vap e TC, começam vocês aí. Curtiram a VL Storm Goal 4070, nosso Storm Trooper? Pode começar. O que vocês acharam? Ih, TC, ainda tá pensando o que falar. Então, Vap, você ficou na fogueira. O que você achou do Storm Trooper enquanto eu faço a proteção aqui? Eu falei, eu gostei. Eu achei ele bem mais bonito do que eu imaginava pelas fotos, né? Então, acho que ponto diferente dele aí, né? Qual? Design é realmente uma coisa diferente do comum que a gente tem aplicado. Tirando a parte de LED, que é padrão da linha Storm, né? Também é bastante legal. Ela é muito boa, já que a gente já conhecia. A construção dele é legal ainda. O de recursos. Não tem G5, que não tem adivência de Optimus. É uma coisa que pode ser uma decisão pra algumas pessoas. Pela faixa que ele briga, né? Tem outras opções. Mas tem infravermelho. Então, mas... É, é um ponto diferente pra outras pessoas também vão gostar. Esquecendo um pouco concorrentes. Gostei. A temperatura dele não achei tão ruim. Ele é um quentinho. Não fica o tempo todo no amarelinho, que a gente conflura, né? Ali acima dos 90 graus. Então, dá pra levar numa boa. Você tem facilidade pra limitar um pouco essa temperatura. Ou fazer algum ajuste. E gostei da performance também. Eu acho que ele vai bem quando for pra review, fazendo todos os comparativos. Ou em segundo colar no Alienware. Vai ser uma surpresa pra 4070, que é o que a gente esperava um pouco antes, né? Mas eu acho que ele vai bem dentro do normal. 4070, aparentemente, não tem muito como fugir. A nossa última esperança era nele. Eu acho que não. É a placa de vídeo que realmente não é nada demais. É o melhor que 4070, né? Então, ele entrega bem o conjunto que ele se propõe. É uma 4070, um pouco mais barata, com um design muito diferente. É, eu acho que o ponto dele é realmente onde ele vai trazer a galera vai ser no design. Porque, mano, falando de preço, ele tá mais barato que o Alienware 4070, tá? Só que, normalmente, a galera que vai comprar esse notebook de 12 mil reais é aquela história. Quem chega a 12, chega a 13. Pra galera, pra pessoa que guardou 12, talvez não seja tão difícil guardar mais um pouquinho pra chegar a 13. E o ponto é, o Alienware já tem um i9, né? Um i9-13-900HX. Era isso que eu ia dialogar sobre. É mil reais de diferença em relação ao Alienware. É mil reais o cálculo. Mil reais. Você vai estar levando o i9-13-900HX, que é muito mais forte. Não tem nem acordo. Vai ter uma construção superior. Você vai ter uma tela completinha, que já vai ter Advanced Optio G-Sync. A construção do Alienware é muito melhor, né? Porque já, pô, bem mais refinada. E vai ter duas SBCs com saída de vídeo. Coisa que nesse aí, a gente só tem uma. Mas, aí você pede daquelas coisinhas. O Alienware também é muito mais pesado do que o Stormy Go. Tem outras coisinhas aí. Fonte. Foto design, né? Fonte. Eu acho que, tipo assim, a pessoa perguntando aqui. Pô, ele ou o Alienware? Não, acho que o Alienware ganha. Não tem como comparar nesse caso aí. O Alienware é melhor, só que é mais caro também. O ponto do Stormy Go, acho que nem é tanto preço nessa faixa. Galera, realmente, eu acho que tem um pouquinho mais de grana. Eu acho que é... O design dele é muito bom. Não só a versão branca. A versão cinza também, por conta da RGB dele, é muito diferenciada. Então, a galera, acho que vai se sentir atreta por isso. Na performance bruta, ele tá... Perdeu um pouquinho do suco, sim. Mas, convenhamos, pessoal. 4 FPS de diferença, tá ligado? 4 FPS. É que, infelizmente, assim, não é culpa dele. É culpa da placa. A 4070 não vai muito longe, né? Você pode pegar um notebook mais forte com 4070 e coloca lá da lado 4060, você vai ver que o ganho não é tanto quanto mais a gente queria, né? Não é tipo 3060 pra 3070. Não teve ganho, praticamente, na 4070. Muito mínimo. A ponto de valer tanto a mais, assim. O que me faz pensar que o Stormy Gold branco 4060 deve ser maravilhoso, então. Igual isso aí com 4060, né? Tipo, o conjunto da hora. Maravilhoso. Então, assim, e aí o ponto é, quais são os diferenciais do Stormy Gold? Design aí vai da sua preferência, mas ele tem compatibilidade com o Water Cooler. Isso, né, pode ser um atrativo aí pra você. É mais leve que a Alienware. É mais leve que o Aeros também. Use uma fonte menor, o que talvez faça... Né, Vap? Levanta essa fonte aí. Vale a pena lembrar que minha fonte é essa aqui. Qual que é a tua fonte, Vap? O que é isso? É um celular, Vap? O meu parece... Muito, muito menor. Nossa, deve ter pelo menos umas três a sua em volume. Pensei de segurar. Então, tem esse ponto aí. Mas, no final das curvas, assim, isso porque a gente tá comparando com o concorrente, tá? Falando do notebook, gostei dele, velho. Vou te falar, o que você achou de ponto negativo do Note? Tipo, sem comparar, tipo, com questão de preço e tal, do notebook. Tipo, ó, não gostei desse... Eu tenho um que você acabou de fazer aí. Dobradiça não abre com mão só, minha reclamação. Ah, tá. Ok. Tirando isso, cara, o que você achou ruim do notebook? Tipo, pô, eu acho que deveria melhorar nisso. Então, sem fazer com concorrentes... É, sem comparar... Não tem nada, assim, que incomoda muito. Ele acerta bem, né? Aí, pegando o que você gostaria que ele apresentasse, que outros concorrentes apresentam, é... A tela com tecnologias um pouquinho melhores. E assim que a diferença é de Optimus, né? E a construção um pouquinho diferente. Ela é boa, porque compara-se com outros que entregam um pouco mais. Ó, os LEDs dele poderiam ser melhor... Não, mas aí eu acho que é o contrário, pô. Eu acho que o LED dele é o melhor que tem. É muito forte. Ah, do teclado, talvez. Do teclado, é. Ah, pode ser, isso. Do teclado é fraquinho mesmo, né? Então, tipo assim, tem coisas que, tipo assim, ele poderia ficar melhor, que seria conexões, que o Nicholas falou... É, o Laromão SBC a mais, sim. É, então, eu sei que coisa da tela, mas são coisas que, tipo assim, não chegam a ser um ponto negativo, tá ligado? Tipo assim, que nem... Ah, esse notebook esquenta muito na KK, se é negativo. Lembrei de um. É que a gente não testou aqui hoje. Mas já posso prever um ponto negativo dele. Provavelmente o grande ponto negativo do Stormy Gold vai ser bateria. De resto, parece que ele... De resto, ele parece estar bem redondinho aí. O notebook bem legal. Pra quem queria pegar ele, né? É, parece ser uma excelente opção. E, mano, vou te falar. Ah, se pra que esse eu não vou vender, talvez eu venda só depois de eu fazer uma brincadeirazinha e transformar ele e realmente tirar esse logo da véu ali de trás, ó. Dá uma lixada, né? Tirar ele e botar, mano... Ô, peraí. Segura aí, rapidão. Ué. Ué. Ué, agora eu fiquei curioso, viu? Tô só desmontando aqui pra poder mostrar... Vap, viu que coisa boa? Sai das traseiras. Sai das traseiras, você não colocou nenhum cabo na lateral dele, viu? Que beleza? É, isso é verdade. Eu reparei isso, viu? Ó, tem já um encaixe aqui. Dá pra se ajeitar isso aí, viu? Arrancar a logo da véu não é lá muito difícil, porque parece ser só um adesivo. E aí, galera? Rola ou não rola? Eu tenho aqui, mano. Eu tenho isso aqui. Isso aqui eu ganhei da Nerd ao Cubo, tá ligado? É um negócio de metal isso aqui, ó. Uma baita de uma moeda de metal. Mano, eu tô... É, só não sei como você grudaria isso aqui. 3M dupla face, pô. Ah, nós arranjamos jeito aí. Comprar uns papel preto aí, meio que dá aquela ajeitada nele pra fazer um negócio da hora, mano. Não, 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 não. Aí começou o churro, já, velho. Aí começou o churro, já. Eu acho que só colar isso aqui atrás, mano, eu vou te falar, vai ficar legal, velho. Vai ficar... Acho que eu vou levar pra frente esse projetinho. É só colar um logo, né? Esse é o meu projetinho. Talvez comprar mais uns adesivinhos, botar aí dentro, sabe? Tipo, vou fazer uma edição especial. Vou fazer uma edição especial Stormtrooper nesse notebook aí, velho. Depois vai ser vendido na lojinha. Super faturado. É, não, aí, pô, aí é um... Só vai ter um no mundo, né? Somente um no mundo. Aí aqui vai ser o meu, né? Então... Claro, vai ser uma gambiarra que talvez ele escolhe com pouco tempo. Provavelmente. Mas, tá aí, né? Cola com o Super Bonder. Não, eu queria colocar com cola 3D mesmo que se for pra tirar depois a gente tira, tá ligado? É, então, tem que ser uma coisa que depois a gente dê pra tirar e voltar ao normal, alguma coisa assim. Mas tá aí, cara. Tô com ideias nesse notebook aí, bem legal. Vou começar a ir atrás desses pingentes e dizer, mano, o bom é que Stormtrooper tem tudo que é lado, né, velho? Tipo assim... É, é fácil de você achar qualquer artigo sobre. Exato. Inclusive, eu acho que esse cara nem é Stormtrooper, né? Se não me engano, esse aqui já é a outra leva de Troopers. Acho que não é mais chamado Stormtrooper na nova geração de Star Wars, sei lá. Porque eu acho que Stormtrooper é mais esse aqui mesmo, né? Que é esse design antigo. Não sei dizer, Luqueta. Enfim. Basteia. Tá aí, velho. Eu gostei do notebook, achei bem legal. É uma opção. É uma opção. É o melhor? Não é, né? O... Você... Provavelmente você vai ter opções aí como Helios e Alienware concorrendo forte contra ele. Mas... E se ele ficar mais barato que todo mundo, beleza. 84% curtiu aí o Stormtrooper. Bastante gente, hein? De 95 votos aí. Então, podemos falar que 84... Quase 84 pessoas de 100, né? Faltou só 5 pra ser 100. Gostaram do Stormtrooper. 15... 16% não curtiu. Bom... É... É isso. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?